Vamos começar falando das eleições aqui no Brasil. Os partidos MDB, DEM e PSDB dominaram o comando das capitais depois de definidos todos os prefeitos com os resultados do segundo turno das eleições municipais. A votação ontem foi realizada em 57 cidades brasileiras. Os brasileiros voltaram às urnas no domingo para o segundo turno das eleições em votação marcada pela crise econômica e o crescimento de casos de covid-19. Agora os chefes do Executivo Municipal foram escolhidos em 25 capitais, com exceção de Brasília, onde não há eleição para prefeito, e Macapá, que teve o pleito adiado por causa de problemas no fornecimento de energia elétrica. A votação em Macapá foi marcada para acontecer nos dias 6 e 20 de dezembro. O MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos nas capitais, vencendo em 5 delas. Em segundo lugar aparecem o DEM e o PSDB, com 4 capitais cada um. Na sequência, o PDT, o PP, o PSB e o PSD venceram em 2 capitais cada. O Avante, Podemos, PSOL e Republicanos ficaram com 1 capital cada. Pela primeira vez, o PT terminou as eleições sem comandar 1 capital, após derrota de Marília Raiz no Recife, em Pernambuco, e de João Cozera em Vitória, no Espírito Santo. A Justiça Eleitoral recebeu mais de 557 mil pedidos de registros de candidatos para disputar cerca de 68 mil cargos eletivos em 5.567 municípios brasileiros.